Olá pessoal, eu sou a instrutora Lauriane Rocha, do Sesc Arsenal, e hoje na nossa aula de Metpilax nós vamos utilizar um travesseiro. Então, prepara um travesseiro na sua casa, se ele for bem fofinho, igual o meu, e dê para dobrar, a gente vai utilizar só um. Se ele for mais firme, mais duro, deixa dois separados, porque em alguns momentos a gente vai precisar que ele tenha uma espessura maior, e aí um travesseiro muito fofo vai ser muito fino, tá? Mas se vocês tiverem dores nas costas, também não pode ser um travesseiro muito alto, pode ser um travesseiro mais fino que já vai ajudar, já vai fazer diferença, tá? Quem também tiver almofada de sofá, aquelas almofadinhas quadradinhas de sofá, também pode utilizar, deixa duas separadas por caso de precisar, separa também um local para vocês sentarem no chão, que a gente vai utilizar todos os exercícios no chão com o travesseiro. Vamos lá? Então, sentados no chão, deixa aqui do ladinho ainda, por enquanto, o travesseiro, e vamos preparar o corpo para os exercícios, ok? Braços apoiados ao longo do tronco, sem forçar o braço, ombros relaxados, inspira, e solta o ar. Evita que na inspiração os ombros se elevem até as orelhas, ok? Inspira, enche o peito, esvazia. Mais uma vez. Ok. Flexiona uma perna, mantém a outra estendida, tá bom? Pode começar com a perna direita, para a gente começar todo mundo juntinho. Mantém o tronco de frente para esta perna, e alonga lá no pé. Quem conseguir, pode puxar, como se fosse encostar a testa no joelho, certo? Mantém essa posição, sempre mantendo a respiração. Se não der para alcançar o pé, não tem problema, pode segurar aqui na perna, ok? Onde vocês se sentirem mais confortáveis. Segura na posição. Agora vai voltando devagar, e troca a perna. Quem não puder flexionar o joelho, pode deixar ele estendido um pouquinho aqui para o lado. Faz o mesmo exercício, tudo bem? Alonga. Vai no seu limite. Tem que sentir a musculatura puxando. Uma forçadinha na flexibilidade. Se sentir dor, volta um pouco, porque não é legal, tá bom? Não é o ideal. É para se sentir alongar e não doer essa musculatura e essas articulações. Isso, solta. Eu vou virar de lado agora, para vocês visualizarem as costas, ok? Olha as mãos. Apoia lá atrás. Empurra o chão. Abre o peito. Olha lá na diagonal para cima. Ok? Inspirando. Respira. Lembra de forçar para o chão. Empurra, abre o peito. Ombro longe da orelha. Segura um pouquinho mais. Volta. Agora, vocês vão fazer uma combinação de alongamento lá na frente. Inspira. Inspira. Soltando o ar, vai lá atrás. E faz esse movimento que a gente fez agora. Inspira. Inspira. Vai lá atrás. Inspira. Vem na frente. E, última vez. Vai atrás. Ok. Mantenha a coluna relaxada. Olha o pé. Faz de conta que vocês vão encostar a pontinha do pé lá no chão. E volta para trás. Força um pouquinho. Inspirou. Sempre expirando durante a movimentação do pé. Faz uma flexão plantar. Dorso flexão. Solta o ar. Solta o ar. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Isso. Ainda com a perna estendida. Mão atrás da cabeça. Só vai direcionando essa mão. Nada de encostar na cabeça, puxando o pescoço. Puxando a cabeça. Inspira em cima. Vai soltando o ar. Como se fosse encostar a testa no joelho. Inspira. E solta o ar. Vem desenrolando, vem desenrolando, vem desenrolando. Abre o peito. Inspirou. Volta. Última vez. E volta. Legal. Agora, nós vamos utilizar o nosso travesseiro. Certo? Então, se vocês estiverem com o travesseiro bem molinho, vocês vão dobrar o travesseiro. Pode deixar aqui dentro da fronha mesmo. Tá bom? E se vocês quiserem agora utilizar duas almofadinhas ou dois travesseiros um em cima do outro, pode colocar. Se for difícil ainda, se tiver alguém com muita dificuldade, não precisa pôr os dois. Pode deixar fininho mesmo. Tá bom? Então, senta um pouquinho para trás. Do jeito que vocês estão visualizando o travesseiro, esse espaço entre os pés e o travesseiro. E apoia a mão atrás, estabilizando o tronco. Contrair bastante esse abdômen. Ativa o centro de força. Lembra de usar bastante a respiração do exercício. Inspira com o pé no chão. Vai soltando o ar e trazendo a perna direita em cima do travesseiro. Inspira e volta. A mesma coisa com o lado esquerdo. Continua. Contrai bem esse abdômen. Não deixe o tronco curvar, tá? Nada de deixar o tronco assim, molinho, caído. Olha a postura. Estabiliza bem o tronco, abdômen. Ombro longe da orelha. Peito aberto. E solta o ar. Mais uma vez apenas. Segura. Se precisar, descansar os ombros. E descansar o punho é agora, tá bom? Aproveita, respira. Vamos se preparar para o segundo exercício. Ainda com o nosso travesseiro aqui, a gente vai fazer passando a perna totalmente por cima do travesseiro. Inspira e pode abrir mais, tá? Se vocês tiverem dificuldade, e vier só até aqui o final, e já puder voltar, já precisa voltar, ótimo. Continua, tá? Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Não tem problema se o tronco girar um pouquinho aqui, tá bom? Que vocês não podem, fazendo a legal, fazer isso aqui. Ok? Transferir demais o peso do corpo. Mantenha a contração. A estabilização. Mais cinco, quatro, três, dois. A última vez com a perna esquerda. Relaxou. Pode cair lá na frente do travesseiro. Descansa. Agora a gente vai trabalhar com as duas pernas ao mesmo tempo, tá bom? Então, inspira o parado, vai subir as duas e encontrar em cima do travesseirinho, certo? Inspira. Inspira. Cuidado para não fazer esse movimento com o tronco, ó. Mantém firme, mantém estabilizado. Força na coxa, força no abdômen. Aciona bem a respiração. Mais quatro. Três. Dois. Chegou no lugar. Muito bom. Alonga lá no travesseiro. Relaxa. Bem tranquilo. Legal. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos sentar em cima do travesseiro. Como se estivesse sentando em cima de uma bola. Sento em cima. Perna afastada. Perna afastada. Não precisa afastar tudo, tá? Quem tem uma amplitude maior, pode deixar um pouco mais na diagonal. Com uma folga ainda na musculatura interna da coxa. Com os braços no formato de cruz afastada, vocês vão fazer uma rotação de coluna agora, tá bom? Inspirando aqui na posição inicial. Inspirando aqui na posição inicial. E soltando o ar durante o movimento. Vai soltando o ar. Passa a mão por fora do pé. O outro braço vai lá para trás. O pescoço também pode girar, como se fosse deitar a orelha nos ombros. Tá bom? Desenrola, inspira e vai soltando o ar. Desenrola a coluna. Desfaz a torção e volta no meio. Vamos para o outro lado agora. Inspira. Vai no máximo que vocês conseguirem. Inspira, solta o ar e vem voltando lentamente. Ok? Sem forçar. Vai soltando o ar. Para não forçar a musculatura, nem a articulação, nem músculo. Inspira. Solta o ar voltando. Segura no lugar. Mais uma vez. Inspira. Volta. A última. Inspira. E vai voltar. E descansa o braço. Relaxa. Sentir uma dorzinha nos ombros. Solta agora. Ok? Agora vocês vão sentar. Se quiser dobrar um pouquinho mais o travesseiro, pode dobrar. Tá bom? O meu é bem fofinho. Então, ele permite várias dobras. O que for firme e já estiver altinho, pode manter ele assim. Tá bom? Sentou na ponta. Olha a mão. O braço vai lá atrás. Ok? Foi atrás. Pontinha do pé. No chão. Inspirou. Inspira. Continua fazendo. Quem já pegou, eu vou virar de lado para mostrar como fica a posição lateralmente. Olha o braço lá atrás. Pontinha no pé. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E... Desceu. Estende a perna. Pode alongar lá no seu pé. Tranquilo. Voltou à posição inicial. A gente vai fazer uma combinação um pouquinho parecida. Já começa com a perna esticada. Inspirou. Três. Traz. Pode fazer uma bolinha com o tronco, tá? Se joga, ó. Joga a cabeça e estica a perna. Traz a cabeça, traz a perna. Joga a cabeça, estica a perna. Deu. Alonga lá no pé. Relaxa a coxa mais uma vez. Muito bom. Vamos descer. Ó. Saiu do travesseirinho. Ajeita ele pra ficar bem fofinho. Ok? E coloca aqui na lombar. Bem encostadinho na lombar. Tá bom? Deixa eu afastar um pouquinho. Ó. Bem encostadinho. Perna estendida. E os braços apontando para frente. Inspira. Vai soltando o ar. Vem deitando. Deitando. Até deitar totalmente. E leva os braços lá atrás. Tá bom? Se alguém tiver alguma limitação de ombro e não puder levar os braços lá atrás, pode vir até aqui. Que tá tudo certo. Ok? Inspira novamente. Levanta. Total. Certo? Quem não conseguir levantar... Eu vou mostrar. Quem não conseguir levantar sem ajuda. Solta o ar. Vem aqui com o braço. E empurra o chão. Tudo bem? Vamos fazer um pouquinho mais desse exercício. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar voltando. Vai lá atrás. Vai na frente. Parou. Vamos afastar um pouquinho mais. Vai mais para longe. Longe da lombar. O travesseiro. Porque aí a gente vai trabalhando a mobilização. Desde a lombar até chegar na torácica. Tudo bem? Então, inspira. Vai soltando o ar. Vem descendo. Encostou as costas. Vai depositando cada vértebra. Leva o braço lá atrás. Deixa a cabeça deitar. Inspira. E volta. De novo. Subiu. Se for afastando, traz um pouco de volta. Última vez. Agora, a última vez que vocês vão afastar. Deixa eu ajustar aqui. Se ele começar a ficar muito fininho. E vocês precisarem. Pode ajeitar o travesseiro para ficar mais alto. Tá bom? Agora a gente vai ajeitar para o travesseiro ficar daqui da altura até o ombro, mais ou menos, para pegar a mobilização da região torácica. Inspira. Vai deitando, mobilizando. Primeiro lombar. Encostou a coluna no travesseiro. Deitou. Foi até os ombros. Se a cabeça ficar muito alta, não precisa pendurar muito. Tudo bem? Deixa essa cabeça um pouquinho mais alta. Inspira e levanta. Vamos de novo. Devagarinho, macio. Deitou. E vai levantar a última vez. Vai no pé direto. Segura lá no pé. Vai forçando um pouquinho mais essa flexibilidade. Respira. E volta agora. Travesseiro lá na mão. E deita no colchonete. Deitou no colchão. Os pés na largura do quadril. Certo? Largura do quadril. Sem deixar a perna cair. Uma perna ficar mais caída que a outra. O travesseiro vai aqui. Entre as pernas. Deixa com uma leve pressão só para ele ficar aqui equilibrado e não desabar. Não cair. Tudo bem? Deitou. Desce o braço. Inspira. Sobe na ponte. E desce. Desce. Vai mobilizando desde a lombar, glúteo, a lombar, até ficar retinho lá em cima. Desce subindo. Primeiro o bumbum. Depois a lombar. Contraindo esse abdômen. Contrai glúteo. Posterior de coxa. Tudo firme, tudo durinho. Inspira. Agora desce ao contrário. Primeiro, tórax. Aí é lombar. Por último, o bumbum encosta no chão. Tudo bem? Vamos mais uma vez. Sem mexer com o travesseiro. Deixa ele aí. Volta. Ok. Pegou o exercício da ponte. Agora a gente vai subir na ponte, pressionando esse travesseirinho entre as pernas. Imagina que tem uma bola aqui entre as pernas. Tudo bem? Inspira. Contrai-se glúteo. Inspira. Desce, desce, relaxando a perna. Desce, relaxando. Desce, relaxando. Relaxando. Su. Mais uma vez. Desceu. Vamos lá de novo. Não precisa fazer esse exagero, tá, gente? Com a coluna. Só até contrair, mantém a curvatura natural da lombar. E desce, soltando o ar e relaxando. Cuidado nessa descida para não desabar de uma vez e machucar a musculatura da lombar, do sacro. Sobe. E volta. Excelente. Agora aqui, travesseiro na mão. Segurou. Agora não precisa ser dois. Quem tiver com dois travesseiros ou tiver com uma almofadinha, pode ser um apenas, tá? Que vocês vão segurar aqui no alto e apertar, ó. Fazendo igual que se estivesse amassando babaloo, tá bom? Inspirou, só aqui em cima agora. Inspira relaxando. Inspira relaxando. Expira apertando. Inspira relaxando. Expira apertando. Ok. Agora nós vamos unir os dois exercícios, tá bom? Essa força aqui de braço apertando o travesseiro e a ponte que nós já fizemos anteriormente, certo? Então, ó, braço relaxado, travesseiro relaxado. Deitadinho a lombar no chão. Inspira. Sobe a ponte e aperta o travesseiro. Sem exagerar na coluna. Inspira. Relaxa o travesseiro. Desce a lombar. Mais uma vez. Inspira parado. Sobe na ponte apertando o travesseiro. Inspira. Relaxa o travesseiro. Agora desce da ponte. Última vez. Inspira relaxando o braço. Desce da ponte. Solta o ar, solta o ar, solta o ar. Agora a gente vai fazer este movimento de aperto no travesseiro. Levando este travesseiro lá atrás da cabeça. Quem conseguir, desce até o chão. Quem não conseguir, vai na amplitude que for mais confortável. E que for... Que o ombro permitir. Tudo bem? Fazendo a ponte. Vamos direto. Inspirou. Inspira. Vem relaxando. E vem descendo da ponte. Tá bom? De novo. Inspira. Inspira. Vem relaxando o braço. E desce a ponte. De novo. Última vez. Show. Agora vamos aqui comigo. Vocês vão sentar de lado. Apoia o antebraço no chão todo. Não deixa o corpo apoiado assim no cotovelo. Tem que ser no antebraço todo. Tudo bem? E o travesseirinho aqui na frente. Quem quiser pode deixar ele assim mais... Numa espessura menor. Ou, se preferir, aumenta a espessura dele. Que a gente vai fazer uma elevação da lombar. Vocês estão sentados como se estivessem sentados na praia. Descansando. Tira essa lombar do chão. Tira a lombar. Ficou apoiado no joelho, na coxa. E aqui no antebraço. Tudo bem? Inspira. Aperta o travesseiro contra o chão. Inspira, relaxando. Se precisar, mantém sentado. Se alguém não conseguir ficar na prancha lateral, fica sentado, mas sem desabar a lombar. Sem fazer isso aqui. Levanta essa coluna. Levanta esse tronco. Apertou. Mais uma vez. Inspira, voltando. De novo. Prepara para a última. Relaxa. Agora vamos para o outro lado. Tem que fazer para os dois. Tá bom? Recapitulando aqui a prancha. Antebraço apoiado. Uma perna em cima da outra. Toda a coxa apoiada no chão. Aqui, eu estou relaxada. Não é para ficar assim, relaxada. Levanta aqui. Contrai esse abdômen. E endireita a coluna. Quem conseguir, tira o bumbum do chão também. Quem não conseguir, pode manter lá no chão. Segura o travesseiro. Inspira. Aperta. Inspira. Cuidado para não fazer isso. Não é para cair para cima do travesseiro. É só empurrar. Mais quatro. Três. Dois. Vamos finalizar. Isso. Voltou. Recupera. Muito bom. Sentou agora na posição que a gente iniciou. Ok. Perna estendida. Ou pode ser a perna flexionada. Vê como vocês vão se sentir mais confortáveis. Certo? Olha só. Travesseiro aqui do lado. E o braço ao lado também. Inspirou. Solta o ar. Agora a gente vai virar de frente para o travesseiro. Tá bom? Inspira. Estou de frente para o travesseiro. Inspira. Empurra ele para o chão. Inspira relaxando. Empurra. Inspira relaxando. A última vez. Segura aí. Agora vira de lado. Vira de lado. Vira de lado. Ainda estou inclinada para cima do travesseiro. Agora eu volto para o meio. Tudo bem? Agora vamos lá para o outro lado. Colocou o travesseirinho. Mão no travesseiro. Mão no chão. Inspira. Solta o ar inclinando. Eu caí para cima do travesseiro. Inspira. Agora gira de frente para ele. Coloca as duas mãos. Inspirou. Empurra. Inspirou. Empurra. A última vez. Inspirou. Agora vai girar. Fica caída ainda para o lado. Gira, gira, gira. Fica inclinado. Inspira. Volta para o meio. Solta esse ar. Ok? Agora vamos com a perna estendida. Volta o travesseiro aqui. Agora um pouquinho mais. Vou pôr esse lado primeiro. Mais para a perna que está afastada aqui. Vamos fazer para o lado direito. Porque a gente vai retomar o exercício lá do início. Tá bom? Mobilidade de quadril e força de coxa. Só que a gente não vai deixar essa perna girar muito. Vamos fazer só aqui. Ok? Inspirou. Inspirou. Tronco estabilizado. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai e volta uma vez a mais. Isso. Segurou. Agora muda de lugar. O tronco não pode mudar, tá? Inspira. Desceu. E. Trocou. Subiu e desceu. Durante a movimentação, vocês soltam o ar todo momento, tá? Força nessa coxa. Mais dez. Nove. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E voltou. Última. Show. Vamos lá de barriga para baixo. Finalizando, tá? Deitou. Barriga para baixo. Travesseirinho lá na frente. Tronco estendido. Ok? Lombar bem apoiada no chão. E o braço vai ficar estendido o máximo que vocês conseguirem. Tá? Se não der, pode trazer um pouquinho mais esse travesseiro. Sem levantar o tronco, sem levantar a perna, vocês vão inspirar e empurrar o travesseiro para baixo. Ok? Inspira e empurra. Inspirou. Inspira. Mais uma vez. Três. Dois. A última. Ótimo. Pode deixar agora o travesseiro do lado. Quem conseguir ajoelhar, pode ajoelhar, tá bom? Se alguém quiser ajoelhar até no travesseiro, ó. Não tem problema. Pode usar ele para ajoelhar, certo? Um pé no chão e uma perna lá atrás. Tenta alongar, estender essa de baixo o máximo que puder lá atrás. Tudo bem? Braço apontando para a frente. Inspira. E vai mobilizando a coluna, soltando o ar, soltando o ar, olhando para trás. O máximo que vocês conseguirem. Inspira. Volta ao normal. De novo. Subta ao meu lado. Coloca. Ah. Só mais uma vez. Ah. 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 Ok. Terminou. Pode deixar o travesseirinho aqui do lado. Coloca as mãos aqui ao lado do peito. Alonga lá atrás. Vai relaxando. Vamos finalizando. Respira. Solta o ar. Voltou. Quem puder, fica de joelho. Quem não puder, pode sentar agora. Só relaxa esses ombros. Aproveita. Tá bom? Fica de olho que tem bastante conteúdo. Tem bastante aula. Várias aulas no YouTube. Tem dicas de nutrição. Tem coisas para as crianças. Então, vai aproveitando bem todo o conteúdo que o Sesc disponibiliza para vocês. Tá bom? Relaxa a cabeça. Para o outro lado. Isso. Abre o peito. Pode segurar as duas mãos lá atrás. E... Relaxou. É isso aí, pessoal. Deu para aproveitar um pouquinho do material que todo mundo tem em casa. Se quiser, faz a aula de novo. Aproveite bastante. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.